Se você está frustrado por já ter tentado aprender a Libras e ainda se sentir inseguro, eu sei exatamente o que você está passando. A questão é que a maioria dos cursos e pós-graduações por aí só te ensinam teoria e um monte de sinais sem contexto, frases artificiais e desconectadas do jeito como os surdos realmente se comunicam no dia a dia. A grande questão é que a Libras é uma língua viva e dinâmica. Como você ouvinte, se o seu aprendizado da Libras não ativar estrategicamente determinadas áreas do seu cérebro, você vai continuar esquecendo os sinais no dia seguinte. E é por isso que eu criei a Mentoria Maestria na Libras. Com meu acompanhamento pessoal, você vai ir desde o zero até a fluência ou até mesmo a se tornar um intérprete de Libras, com um plano prático, direto e comprovado. Em seis meses, você vai ativar em seu cérebro o equivalente a seis anos de prática. Liberei agora uma nova aula experimental mostrando os bastidores de como que você também pode ter resultados assim. Comente Evoluir, que eu te passo o link. Vai lá!